Hoje nós temos material farto e o Educar em Casa veio para contribuir. Vejo o Educar em Casa como uma ferramenta fantástica para aqueles que estão se lançando na tarefa do ensino domiciliar. Educar em Casa é um projeto sério de quem quer servir àqueles que estão nessa tarefa do ensino domiciliar. Conheci o Educar em Casa no seu projeto embrionário, no pensamento de Ismael e Evani, com o objetivo de ajudar aqueles que estavam fazendo o ensino domiciliar. Portanto, é um projeto sério que creio que ajudará, sem dúvida, aos que estão começando ou mesmo aos que já estão desenvolvendo a tarefa do ensino domiciliar. Esse projeto é maravilhoso, tenho me animado, amado demais e percebido o quanto contribuirá e tem contribuído para o desenvolvimento daqueles que estão fazendo o ensino domiciliar. Vamos lá. Vamos lá.